Música A escola de formação dos soldados de 37 é comandada pela primeira presidência, Rafael de Fernandes de Roteiro Música O primeiro pelotão é comandado pelo primeiro tarjeto de futebol secretário franco Música O segundo pelotão é comandado pelo primeiro tarjeto de futebol secretário franco Música O terceiro pelotão é comandado pelo primeiro tarjeto de futebol secretário franco Música O quarto pelotão é comandado pelo primeiro tarjeto de futebol secretário franco Música Música Música